Eu já estou com o meu querido amigo a Clayson aqui, o assunto é comercial e a gente vai falar do Leão do Norte. A Clayson, grande abraço para você, muito bom dia, quero abraçar o Gabriel Lopes, um trabalho maravilhoso na assessoria de imprensa, como é bom a gente poder ter contato direto com os dirigentes, jogadores do futebol de Ribeirão, no caso comercial. A Clayson, muito obrigado por nos atender, bom dia, tudo bem, Clayson? Bom dia, Rocha, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, você sabe que você em especial tem um carinho muito grande aqui com a gente, a gente também tem com vocês e sempre que vocês precisarem, você sabe disso, a gente está à disposição. Você falou do Gabriel, o Gabriel é fantástico mesmo, tem nos ajudado demais e a ideia é essa mesmo, né Rocha? Que a gente possa estar a cada dia mais perto e o clube, a imprensa, o torcedor possa estar mais perto, mais junto, porque aí o comercial tem a ganhar com isso. O sorriso é outro, né, a expressão é outra, daquela última entrevista, né, e você estava um pouco preocupado com o trabalho, porque era lá atrás, era o início do trabalho, ainda carecia de tudo acontecer, do comercial jogar, de um campeonato da Série A3 difícil, etc. O sorriso é outro, o rosto é outro, né? Pois é, Rocha, a gente sempre falava da responsabilidade de iniciar bem e de manter um bom campeonato, por mais que a gente procura fazer do lado de fora uma gestão legal, mais transparente, mais direta, mas se o campo não andar, não adianta nada, a gente sempre falava isso, né? A gente viveu dentro do futebol a vida inteira e as coisas só andam quando o campo anda, por mais que do lado de fora esteja andando também. E a gente entende que é um complemento e, graças a Deus, assim, as coisas estão andando bem, a gente está muito feliz, continua preocupado também, porque a gente não pode deixar cair, a gente precisa ainda melhorar muita coisa, a gente precisa corrigir ainda muita coisa, tanto dentro como fora, então, um pezinho no chão, bem tranquilo, mantendo planejamento, que essa sempre foi a ideia, para as coisas não andarem. Do lado de cima, Rocha, eu acho que quando você tem um lado claro, que você é belo, mas, assim, você não pode deixar cair, está todo mundo querendo trocar o lugar com a gente, então, assim, a gente não pode relaxar, não pode. Vamos devagarzinho, que tem muito ainda melhor para trocar. Pois bem, eu queria, bom, eu primeiro quero parabenizá-lo também, a diretoria, pela coragem de trazer dois jogadores do futebol amador. Isso sempre soou como absurdo, né? Isso sempre soou como, ah, mas vai, pô, não, comercial, vai trazer jogador do futebol amador, ou seja lá, o Botafogo. E a gente lembra, por exemplo, que o Leandro Damião, jogador que chegou a grandes clubes, a Inter, a Santos, saiu da Copa Kaiser. A gente lembra que o Clebinho, que salvou o Botafogo do rebaixamento em 2012, saiu do futebol amador de São Paulo, e tantas outras histórias que a gente tem por aí. E aí você vai buscar dois jogadores no futebol amador, que, pese estarem jogando no futebol amador, eram dois jogadores, o Wendel e o Tota, que tinham base, que tinham passado por clubes, etc. E aí você traz os dois jogadores. E agora você traz o Itapajé. Onde é que você descobriu o Itapajé? Como é que foi essa busca pelo Itapajé? Rocha, você foi muito pontual aí no comentário, na questão de trazer os meninos no amador, mas eles encaixavam dentro daquilo que a gente imaginava para o comercial futebol clube. Por exemplo, o Wendel tem base de grande clube, jogou em vários lugares. O próprio Tota também tem base em alguns clubes aqui do estado de São Paulo, em Santa Catarina. O próprio Thiago Moura, que fez 11 gols no ano passado. A gente tem o Túlio, que jogou futebol amador aqui, mas jogou São Caetano, Ferroviária, jogou em alto nível no Rio Grande do Sul. Então, assim, são jogadores que estavam no amador, mas que têm credenciamento, têm base, têm dados, que encaixariam aqui dentro. É interessante trazer, é interessante, mas dentro de um contexto, eles cabiam aqui dentro. E aí vai da comissão de análise com todo mundo para poder trazer. Tem um pouquinho de peito, um pouquinho de coragem? Tem, tem também, acho. Tem também a ideia do Gustavo comprar também? Também tem isso. Mas é um conjunto. Todo mundo trabalha no conjunto. Aqui a gente sempre falou isso, né? A parte final vai no senhor Ademir, que é o presidente. Mas aí a gente trabalha aqui para poder entregar com dados para ele e errar o menos possível. A questão do Dudu foi um pessoal da análise de desempenho. O próprio Gabriel Lopes também é analista também, junto aí com o CEMI. Eles passaram para a gente os dados, né? E a gente falou, poxa, encaixa, vai atrás, né? E aí, dentro daquilo que a gente imaginava. Tem outros dois, três meninos que podem vir, né? Também está no monitoramento. Tem um quadro aqui, se você for ver aqui no quadro, tem um quadro de monitoramento aqui que a gente pega e fica esperando para poder buscar. Mas tudo dentro da realidade do clube, tudo dentro da questão de jogo. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Eu sempre falo isso, um trabalho de funcionamento. E o comercial... A gente teve um probleminha com áudio, mas acho que dá para a Cleisson nos ouvir. A Cleisson, quantos jogadores estão no planejamento do comercial para essa série A3, né? A imprensa, às vezes, tem um papel muito insaciável, né? Está chegando o jogador e ela está perguntando, né? Eu me lembro que, quando eu era repórter, e às vezes até fazia para provocar o treinador, ele acabava de vencer um jogo e eu falava, professor, sobre o outro jogo? Não, espera aí, Rocha. Eu acabei de ganhar um jogo, você quer falar do outro? Espera aí, deixa eu curtir esse jogo aqui. Eu até irritava, né? Era até uma brincadeira que eu tinha com os treinadores. E, às vezes, a imprensa fica perguntando, né? É a sociedade, é assim, você está namorando, pergunta quando é que você vai casar. Não, você está namorando, aí quando é que você vai ficar noivo? Aí, dá um tempo, você fica noivo. Aí, depois que você fica noivo, eles começam a perguntar, vocês vão casar quando? Ah, tá bom, precisa casar, hein? Aí, você casa. Aí, você acha que parou a cobrança. Aí, vem. Mas, vocês vão ter filho? Precisa ter filho, hein? Precisa casar, senão fica velho para ter filho. Aí, tem o primeiro filho. Aí, você fala, bom, agora acabou a encheção de saco, né? Aí, fala, mas não vem o segundo? Um só é pouco, né? Ele vai ficar sozinho e tal. E, assim, a vida vai indo no futebol, seguindo esse mesmo caminho, mas com relação às contratações. O comercial está trazendo, acabou de trazer o tapajé. Mas, aí, o apresentador chato pra caramba lá, Clayson, quantos ainda? Mas, eu imagino que, realmente, ainda tem alguém no planejamento para o comercial trazer. O comercial traz mais alguém dentro do seu planejamento, a Clayson, para essa série A3? E, se ainda está no planejamento, quais são essas posições? Poxa, a gente entende que o futebol é dinâmico, né? Demais. A gente precisa de resultados, né? E, a nossa ansiedade é melhorar a cada dia, né? É claro que esse é o maior desafio, né? Manter o planejamento dentro de uma continuidade, né? Que a gente planejou lá atrás. Eu já tinha dito, já, um tempo atrás, né? Pode ser que chegue um zagueiro e pode ser que chegue um atacante, talvez. Né? Está muito bem desenhado aqui dentro do clube, já, óbvio. Com toda a comissão de análise aí. Mas, a gente vai ainda aguardar um pouquinho, né? Para ver como que vai comportar esses meninos que aqui estão. Acho que a fase pior já passou, né? Das confusões, das percas, né? Hoje, a gente tem 26 grupos, 26 jogadores aí no anel, mais ou menos. Mais alguns meninos da base que retornaram agora, semana passada. Então, assim, hoje a gente está muito bem servido. E só com um jogador no departamento médico agora, né? Faltam alguns para a gente poder fazer alguma avaliação. Mas, não estão machucados, estão com uma fatiga muscular. Mas, só o Diego Monteiro, que é o goleiro, né? Que deve ainda demorar mais uns 15, 20 dias ainda para poder retornar. Então, assim, está tudo muito bem planejado. É claro que o futebol é para ontem. Mas, deve chegar ainda aí, talvez, um zagueiro e um atacante. Assim, a comissão técnica definir. Então, assim, pelo que eu entendi. Está fechado, mas ainda existe a possibilidade de chegar mais um zagueiro e mais um atacante. Seria, seria isso. Seria, quer dizer, está fechado, mas vocês estão ainda vendo a possibilidade de mais um zagueiro e mais um atacante. Perfeito. Exatamente, eu acho. Pois bem. A Cleice, eu queria falar com você sobre o departamento médico, né? O comercial tem tido algumas lesões. Isso me parece até que tem preocupado, né? No último jogo, por exemplo, alguns jogadores ficaram fora, no penúltimo também. A gente sabe da competência do departamento médico, do comercial. Essas baixas estão sendo por desgaste físico. Por que elas estão acontecendo no comercial, a Cleison? Além da gente ter um elenco bem enxuto, né, Rocha? A gente também é desumano, né? Você jogar quase oito jogos em um mês. A gente jogou um jogo em janeiro, no final de janeiro, e mais sete jogos no mês de fevereiro. Então, assim, é desumano. Ainda mais o tanto que o time do comercial corre, né? O quanto que eles são aplicados. Então, viagem. Então, tem pouco tempo para descansar. E não é uma particularidade do comercial futebol clube. A gente tem conversado com uns amigos, né, de outros clubes. Por exemplo, o São José também deixou dois, três jogadores importantes fora por conta de desgaste físico. Infelizmente, né, o calendário é muito apertado. E o que pode ajudar a minimizar isso aí? É uma estrutura mais pesada, né? E a gente hoje não tem condições, talvez, de ter uma maior estrutura, né? Talvez viajar um pouquinho antes, um pouco mais de suplementação. Apesar que nós temos uma boa suplementação, nós temos uma boa alimentação. Mas a questão mesmo é o desgaste de jogo. E isso aí, o nosso time, se você for ver bem, né? Tem corrido bastante, tem se desgastado demais durante os jogos. E aí acaba acontecendo essas percas aí. Infelizmente, talvez, pelo jogo sucessivo, né? E pela falta de descanso. Tá. A Cleison, eu queria que você falasse um pouco do torcedor. A campanha é muito boa do comercial. E o torcedor ainda não tem comparecido naquilo que a diretoria deseja. O comercial tem algum projeto para chamar esse torcedor para campo? Eu, inclusive, falei aqui no programa, Cleison, até por... A gente acaba estudando bastante ao longo da vida, né? E a gente tem algumas certificações, como gestão de tempo, produtividade, metas. E eu dizia aqui que, às vezes, você coloca um hashtag 3 mil e aparece 1.400 torcedores. A diferença do que compareceu, daquilo que se esperava, é muito grande e traz um desânimo. E, de maneira geral, na vida da gente, eu acho que a gente precisa começar com mini-metas. Bom, eu vou chegar aqui, que é uma meta alcançável. Depois eu traço mais alguma coisa. Sempre em torno de 30%, não é? Acho que é uma boa meta 30%, é alcançável e dá para superar. Então, eu acho que, às vezes, hashtag 3 mil na joia é possível, é. Mas não tem sido. Então, eu tenho defendido aqui a gente começar com... Até a arte está pronta aqui, né? Pedir autorização para vocês, a gente mesmo coloca nas redes sociais. Hashtag 2 mil na joia. Porque eu penso que, se a gente começar com mini-metas, elas serão cumpridas. E, à medida em que você cumpre uma mini-meta, a outra fica mais gostosa de alcançar. Queria que você falasse sobre isso e se o comercial tem algum projeto especial para trazer o torcedor para campo. Porque a campanha é muito boa, a Cleisson. Eu queria que você botasse o coração para fora e para chamar o torcedor. Certo, né? Isso é bem simples, mas eu faço a arte direta. E eu tenho falado aqui, entre linhas aqui, que eu tenho estado preocupado com o torcedor comercialino, para não dizer triste, sabe? Porque a gente tem brigado liderança, a gente tem o melhor ataque da competição. E eu, como jogador que fui lá atrás, eu não conheço mil pessoas dentro do Palma Travassos brigando liderança. Eu não cheguei a ver isso. Até chamei a atenção de alguns líderes da torcida em off. Porque não é o comercial que eu estou acostumado a ver, sabe? A gente tem um grupo da corrente aí que tem ajudado demais, um grupo de WhatsApp aí. Tem nos ajudado muito esse grupo. É impressionante como eles têm nos ajudado. É absurdo. Esse grupo eu nunca tinha visto, né? E a gente está muito feliz e muito surpreso com o engajamento que eles estão tendo. Mas agora, no torcedor que veio para torcer na arquibancada, a gente está triste, cara. Muito triste. Porque, assim, muito... Eu sempre falo isso, muito transparente, muito aberto. O presidente é muito aberto, muito transparente. A gente manteve o planejamento pensando no clube. Graças a Deus as coisas estão andando. A gente está líder do campeonato já há algumas rodadas. E mil pessoas, assim, é um pouco frustrante. É um pouco triste. Outra questão, a gente mudou o horário. O torcedor pede para mudar o horário. A gente mudou os horários. Pagamos R$ 1.400 na federação para mudar os horários. Mudamos os horários. Nós jogamos à noite. Temos gasto da energia elétrica. Todos os clubes, por exemplo, a gente vai sábado lá em Rio Preto. E o jogo é à tarde. Então, por conta de gastos. Mas não, a gente traz à noite para poder ter um gasto a mais. Mas para apostar no torcedor comercial, que sempre foi um diferencial. Então, assim, o clube tem feito várias ações dentro daquilo que o torcedor tem pedido. Mas a gente não está tendo esse retorno. Não está tendo. Não está tendo mesmo. Não sei o porquê, a gente já sentou aqui várias vezes e já conversou o que a gente precisa fazer. Vai baixar o ingresso? Vai fazer a promoção? Vai fazer o que a gente tem que fazer para trazer? Mas, assim, a gente sente ainda um torcedor distante do trabalho. Não é o trabalho do A3, não é o trabalho do Gustavo. É o comercial futebol clube. A gente é o melhor ataque. A gente é líder isolado da competição. Mil pessoas, 1.400 pessoas. Não é esse comercial, esse torcedor comercialino que eu vi aqui há muito tempo. Com 15, 12, 18, 7, 8 mil pessoas aqui. Numa boa campanha. Então, a gente está um pouco ressabiado, um pouco triste. Mas a gente tem feito o possível para poder trazer para o torcedor. E a questão do hashtag, acho interessantíssimo. Deve fazer mesmo. A gente tem que buscar. A gente pode consolidar a classificação aqui na quarta-feira. Tem um jogo sábado, a gente não sabe como vai se comportar, mas provavelmente mais uma vitória. A gente está classificado, com cinco rodadas de antecedência, com quatro rodadas de antecedência. Então, é uma baita campanha. Então, acho que deve fazer essa hashtag interessante. A gente vai mostrar para você aqui. A gente não soltou ainda, né? Porque a gente precisa de autorização do comercial. Mas é uma campanha que a W Sports está fazendo aqui. Vamos mostrar aí na tela. O Aclayson vai ver. Está aí na tela, hashtag 2000 na joia W Sports. Uma arte que a gente fez. E, claro, que a gente vai precisar de autorização do comercial. Mas isso é para colocar nas nossas redes sociais. A gente tem uma rede social muito forte, não é? Então, 2000 na joia, não é? E a gente vai melhorar isso aí, Aclayson. A gente vai acrescentar ainda aí, torcedor do Leão, leva mais um, não é? E eu acho que essa é uma ideia que nós tivemos. É uma maneira muito simples de a gente colaborar com o comercial. Então, a gente ainda vai mexer nessa arte, né? 2000 na joia, né? Torcedor do Leão, leva mais um. E a ideia é movimentar. Está aí, portanto, a arte, né? Hashtag 2000 na joia. Porque, às vezes, 3000 é muita coisa. E não alcança e causa uma decepção, viu, Aclayson? Vamos começar com as mini-metas. Aclayson, me ouve? Me ouve, Aclayson? Caiu o link? Ah, está o áudio. Olha o áudio. Seu áudio que caiu. Acho que alguém tocou aí para você. Está aí a hashtag 2000 na joia. A gente não consegue... É ele lá mesmo, né, Vinho? Está tudo certo. Não conseguimos ouvir o Aclayson. Ele está na tela. Aclayson, nós vamos reenviar o link só para a gente encerrar a entrevista, tá bom? Então, a gente vai te reenviar o link aí só para a gente. Eu tenho mais duas perguntas para a Aclayson. A gente já rompe esse link e manda o outro. Está aí, a gente quer fazer... Pedir autorização para o comercial, mas a gente precisa romper a barreira de 2000 primeiro na joia para depois pensar em 3000. Primeiro vamos romper 2000? Como disse a Aclayson, pode ser o jogo da classificação. Que é essa a pergunta que eu quero fazer para a Aclayson. Com quantos pontos ele acha que o comercial se classifica, não é? E o comercial tem tido vitórias fora de casa e dentro de casa? Portanto, me parece que ele jogar dentro de casa, ficando de primeiro a quarto lugar, ele pode decidir muitos jogos aqui em casa. É um time que passa confiança, está vencendo em casa, está vencendo fora. Você também viu que o comercial pode trazer mais um zagueiro, mais um atacante e pode fechar o ciclo de contratações para essa temporada. A gente está aguardando a Aclayson, que já já ele vai voltar. Ainda vamos falar do Botafogo, ainda mais um pedaço desse programa. Aí ainda, né? A repercussão do Mirassol batendo o Grêmio. E a gente aqui com muita dor de cotovelo. Vamos, enquanto a Aclayson está chegando ali, a gente vai dar uma olhada nas nossas redes sociais para acompanhar o torcedor que aqui está. Já está com a gente. A Aclayson, ele já voltou. Então, Aclayson, aguardando a autorização de vocês para a gente começar essa campanha nas redes sociais da W Sports. Está aprovado ou não? Está com a gente de novo a Aclayson. Está ali, ele está olhando o celular. O que será que aconteceu com o celular da Aclayson? Eu tinha algumas perguntas para ele ainda, mas infelizmente ele não está nos ouvindo. Eu não sei se o telefone dele tocou. Aclayson, você me ouve? Aclayson... Ah, está fazendo um barulho o telefone dele. Está aqui no nosso monitor. Hã? Deu uma travada agora, né? Pois é, a gente continua aqui com a Aclayson. Eu tenho duas últimas perguntas. O Comercial enfrenta o Rio Preto. Três da tarde, transmissão da W Sports. Esse jogo vai ser em São José do Rio Preto. O Comercial ainda tem uma jornada pela frente aí até chegar à próxima fase. Mas vai se classificar com muita antecedência. Com muita antecedência mesmo. O Aclayson está ali se posicionando. Eu estou vendo aqui o nosso monitor auxiliar, o monitor que traz o nosso link. Então, eu não sei. Mas eu acho que, de maneira geral, está travado mesmo. O Aclayson está travado. A tecnologia tem dessas coisas, né? Ela é maravilhosa, ela é ótima, ela não tem alcance. E cada vez mais as distâncias serão encurtadas. Agora, o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, está colocando a sua internet através de satélite, não é? Com seus comboios de satélite. Inclusive, ele já se colocou à disposição para a Ucrânia usar essa internet. A Aclayson nos ouve? Sim, Rocha. Está ouvindo. Beleza. Agora, traz o Aclayson aqui para a gente. Então, a gente quer essa campanha aí. Estamos esperando a sua aprovação para botar no ar aí. Vamos levar 2 mil na quarta-feira que vem aí na joia. Pode colocar, Rocha. Fica à vontade. A gente também começa aqui uma campanha aqui para poder colocar mesmo o torcedor, porque o torcedor do Bramir Saninho é uma força que nós temos aqui dentro do nosso estádio. a torcida apaixonada, vibrando, buscando. É um time que joga para cima, um time que sempre tem feito gols durante as partidas. Então, a gente precisa trazer realmente o torcedor. Última pergunta. Desses jogadores que estão aí, desse bom time, a maioria fica para a Copa Paulista ou a minoria que fica para a Copa? Como é que são esses jogadores? O acordo com a maioria deles é até o final do Campeonato Paulista ou eles ficariam para a Copa Paulista? Rocha, esse aí é um desafio nosso. Já no dia a dia, a gente já tem procurado movimentar aquilo que a gente precisa fazer. A gente já tem todos os termos, os contratos já em mesa, já em pauta. a ideia é manter sempre a base. O que a gente pensa? A gente pensa em fazer um grande campeonato, ter o acesso e manter a base, continuidade para a Copa Paulista e fazer uma boa Copa Paulista. A ideia é essa. Só que precisa dos resultados. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela porque a gente não tem tanto recurso para o segundo semestre, que é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, a maioria termina agora no término do campeonato, em maio. E aí temos alguns meninos que a gente tem uma ideia de futuro aí, que é um pouquinho, tem um contrato um pouquinho mais estendido. Mas esse é um desafio. A gente vai precisar planejar, dependendo como discorrer o término da competição, para a gente manter a base, manter a continuidade. E a ideia é evoluir a cada campeonato. Bom, e com quantos pontos você acha que o comercial se classifica? Qual é a tua matemática para o Lyon avançar a próxima fase? Os últimos três anos, Rocha, foram com 22 pontos. classificaram o oitavo, né? A gente sempre teve uma ponta de 24, mas nos últimos três anos, 22. Então, assim, vamos ver se a gente consegue esses 22 pontos aí para manter e aí buscar depois o segundo objetivo, que é ficar entre os quatro, se possível, quem sabe até em primeiro. E aqui é a sua última mesmo para encerrar. O Tota e o Endel, dois jogadores que vieram do futebol amador. E estão surpreendendo. O Endel e o Tota realmente estão surpreendendo. O comercial fez contrato com ele já de atleta profissional? Eles pertencem ao comercial por uma eventual negociação no futuro? Exato. O Tota tem um contrato maior, que é o menino mais novo. E o Endel tem um contrato menor, mas todos eles já com um contrato com o clube, já com um acordo para um campeonato futuro. O Tota tem um contrato maior que o Endel, é isso? Exatamente. O Tota tem um contrato maior. Provavelmente deve ter uma renovação com a gente, ele já está bem encaminhado. E o Endel já tem um contrato só até agora, no final de maio. Mas assim, igual eu te disse, a gente já está mais ou menos desenhando uma renovação da maioria para ver se a gente consegue também manter no localista e quem sabe buscar também um algo diferente lá. Mas primeiro a gente precisa pensar aqui, porque o campeonato da Série A3 é muito difícil e a gente precisa ainda manter a nossa regularidade, melhorar um pouquinho ainda, mas o planejamento já está mais ou menos desenhado. Quando você fala em contratos, se eles forem vendidos, o comercial tem participação? Eles são do clube? Ou são contratos... Eles passam a ser do clube os dois jogadores? É isso, Cleis? Exatamente, o Wendel 100% hoje e o Tota, a gente está em um acordo para manter também esse 100%. Hoje 100% o Tota é nosso, 100% o Wendel é nosso, então assim, se for uma venda aí, o clube tem o direito de 100% no passo dos dois jogadores. Bom, três times, eu acho que vão subir dois desses três. Comercial, União Suzano e São Bernardo. Estou cravando todas as minhas fichas que desses três clubes, dois irão subir. Comercial, União Suzano e São Bernardo. Você bota mais alguém nessa minha lista aí? Eu gostei muito do Bandeirantes de Biriguir, né? Então assim, é um time que não pode deixar chegar, tem um bom investimento e é um bom time também. São Bernardo, nós não jogamos contra, mas é um time pesado, não é um time que joga tão bem, mas é um time que não perde com facilidade. Então, eu vou contigo nesses três aí e ainda coloco Bandeirantes aí, né? E o próprio Noroeste correndo por trás aí pra brigar, esses cinco aí pra brigar por duas vagas. Obrigado, Cleisson. Foi uma entrevista um pouco longa, mas acho tão esclarecedora. O Comercial vive um momento virtuoso na competição. O torcedor do Comercial, olha, uma boa notícia, o Tota é do Comercial ainda, é do Comercial administrando bonitinho. O Comercial tá aí. O Presidente tá meio bravo, nós não estamos mexendo com o Presidente, não, nós vamos esperar ele acarmar. Depois que classificar, nós vamos mexer com o Presidente. Olha o sorriso do Aclecio, traz Aclecio. O Presidente tá meio bravo, nós não vamos mexer com o Presidente agora não, Aclecio, deixa ele quieto aí. Não, o Presidente tá tranquilo, Rocha, ele é um baita de um cara, né? E assim, ele tá um pouco triste também, né? Mas assim, é normal. A gente, a gente, bateu demais na gente aí no início do campeonato. A gente, tem um bom relacionamento, você sabe disso, né? E a gente entende as críticas, entende os ponderamentos, né? As perguntas. Eu lembro que no início da competição, você, o Morales, o próprio João, pegaram firme com a gente e a gente, de uma forma tranquila, se posicionou e colocou tudo aquilo que a gente imaginava. Eu lembro que muita gente, acho que eu lembro até do João, do Morales, falando que o comercial vai brigar de oitava pra baixo. E a gente entendia isso, né? Por conta das contratações, por conta que não tinha contratado... A gente entendia muito bem, mas fazia parte de um planejamento. Hoje tá andando muito bem. E nem por isso a gente desrespeitou a opinião de vocês. A gente precisa pegar toda a opinião e o que for melhor, procurar colocar aqui dentro e tentar melhorar, né? Não é um lado pessoal. A gente não deve levar nunca pelo lado pessoal. O que é bom, a gente guarda. O que é ruim, a gente joga fora. Isso aí que a gente deve manter pra vida toda da gente. E a gente entende também todas as opiniões. Entende. Concordar com algumas, concordamos. Com outras, também não concordamos. Mas, assim, agora é o momento mais tranquilo, entre aspas. mas, assim, por exemplo, a gente não tá bravo, não. Ele tá bem tranquilo. Tá trabalhando bastante, estamos ajudando bastante, né? E também tá curtindo um momento interessante, mas também sabe que a gente precisa provar um pouquinho mais. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado aqui. Quando o comercial perdeu de sertãozinho, eu disse, gente, o time do comercial não é ruim. O jogo que eu vi, o comercial não é ruim. claro, às vezes eu critico também, não é? Mas eu tenho, por isso que eu tenho uma filosofia de esperar três jogos. Isso desde o meu tempo de repórter. Espera três jogos. Três jogos é o suficiente pra gente poder ver quem é que serve, quem é que pode, quem é que não pode. Mas eu me lembro bem que eu disse, olha, apesar do sertãozinho ter perdido, ter ganhado, o time do comercial não é um mau time. Eu acho que convém esperar. Me lembro que o campo ainda tava muito pesado, aquele, não sei se choveu muito aquela tarde e o sertãozinho achou um gol na partida. Tanto achou que o sertãozinho não tem uma boa campanha nessa série A3, não é? Mas de maneira geral, aqui a gente é uma tribuna livre e todos nós aqui temos uma opinião independente. Às vezes o Morales discorda de mim, eu discordo do Morales. O João já não está mais conosco, o João se despediu da gente na última segunda-feira, o João está em outro projeto, e é um menino que a gente adora e que não vai esquecer jamais, que é um garoto sensacional e a missão da WSports é revelar talentos para o mundo afora. A Cleison, obrigado, viu? Um grande abraço para você, muito gentil da sua parte nos atender, eu tenho certeza que o torcedor comercial ficou muito feliz em ter você com a gente aqui porque você respondeu muitas perguntas importantes. Um grande abraço, obrigado a Cleison, obrigado Gabriel. Eu que agradeço, Rocha, obrigado, você sabe que a gente está sempre à disposição e a gente está aqui para poder crescer junto, porque o sucesso do comercial é o sucesso da imprensa, o sucesso da cidade, é o sucesso do torcido, então a gente espera andar junto sempre. Obrigado mais uma vez, a gente está sempre à disposição. Um abraço, meu amigo, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho